Valeu? Estou errado. Vamos falar de saúde agora. O própolis é bem popular no trato da tosse e de dores de garganta. Mas a substância que vem da resina da abelha vai além e pode mudar a vida de 6 milhões de brasileiros que hoje fazem tratamento para os rins. Uma pesquisa deu nova vida aos rins de seu agenor. Durante um ano, ele tomou 500 miligramas de extrato de própolis e as inflamações renais diminuíram em 30%, o afastando de sessões de hemodiálises e de um transplante no futuro. Isso é uma inovação, porque o rin é uma das funções nossas do corpo que não tem até hoje a ciência procurando. Isso aí é um avanço. O tratamento experimental faz parte da pesquisa do Marcelo, aluno de doutorado do grupo de nefrologia da Faculdade de Medicina da USP. O nosso objetivo foi avaliar a taxa de redução de perda de proteína na urina com a própolis. E ao final de 12 meses, a gente identificou uma redução em torno de 40% a 50% da proteína na urina. Nesse estudo, a gente utilizou um marcador urinário também chamado MCP1. E além da redução da proteína na urina, a gente identificou a redução desse marcador inflamatório. 16% da população mundial sofre de problemas crônicos nos rins. Por aqui, mais de 120 mil brasileiros fazem hemodiálise. A própolis pode ser um tratamento complementar, acessível para diminuir o avanço da doença, sem efeitos colaterais e sem interferir na ação de outros medicamentos. No Brasil, a própolis é classificada como um suplemento, por isso não há uma dose estabelecida para o consumo. Mas estudos indicam que 30 gotas de extrato por dia são suficientes para fortalecer o organismo. Somos o terceiro país que mais produz a substância no mundo, atrás da Rússia e da China. São 13 tipos catalogados, entre eles o marrom, o vermelho e o verde. Cada um tem uma composição química diferente, porém todos atuam como um potente anti-inflamatório. Até o ano que vem, cápsulas da substância devem chegar às farmácias. Também devem aparecer novos estudos em outras áreas da saúde, diz o nefrologista. As propriedades que tem e os achados que a gente conseguiu são interessantes também para outros tipos de doença. Então, muito ainda pode ser descoberto sobre o uso de própolis? Bom, vamos primeiro analisar com calma, porque a insuficiência renal é uma das piores insuficiências. O indivíduo vai ter que ir fazer diálise, ele tem que restringir a sua alimentação e no final, com o provadeiro da doença, você vai ter transplante de rim. Mas o achado é auspicioso, porque o própolis, a abelha usa o própolis para quê? Para ajudar a fazer... tem a colmeia com os filhos ali e não pode inflamar. Ele tem propriedades antibióticas para não infectar com bactérias e também, e consequentemente, também anti-inflamatórias. Então, alguém olhou aquilo, foi um criador da abelha, aliás, em Ribeirão Preto, que resolveu falar, bom, você não pega bicho, não pega bactéria, quem é capaz de não fazer isso com gente? E começou a testar o própolis. E o própolis, ele tem, em aplicações cutâneas, eficiência em tratamento de queimaduras, e ele consegue, por incrível que pareça, passar pela resistência dele, pelo suco gástrico, ser absorvido e funcionar como anti-inflamatório sistêmico. Se funcionar, é mais um jeito de você fazer um anti-inflamatório que não tenha as propriedades, digamos, negativas dos anti-inflamatórios, tanto os esteroídicos derivados do corticoide, quanto dos não esteroídicos que inibem, que tendência a fazer o cera gástrica. Tomara que dê certo. E vamos ver se, porque tudo que vier de baixo custo para melhorar a saúde, porque a gente dá isenção para tudo, para carro, para refrigerante, para moto, mas para remédio, para remédio, você não tem nenhum incentivo, e isso pesa muito no bolso das pessoas acima de 60 anos. Então, é por isso que eu estou falando, a gente cada vez escolhe o incentivo para quem a gente quer dar, mas o remédio é altamente taxado. E veja em instantes, morre a quinta...